Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões que te dão acesso às salas VIPs do programa Nonde Que, Prolete Pes exatamente isso quais cartões no Brasil me dá acesso às salas VIPs é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia há um tempo atrás eu falei pra você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria ir pro canal, abraço pra você abraço aos membros abraço pra toda a galera que participa das lives aí galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada antes de ser membro, galera eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? dá uma olhadinha aí as dois ali meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master abraço pra todos aí você sabia que os principais cartões de alta renda do Brasil te dão acesso às salas VIPs de graça? exatamente isso pode ser que você tenha um dos cartões de alta renda na sua mão e não sabe que tem acesso a sala VIP de graça nos aeroportos exatamente isso nacional e internacional dependendo do seu banco do emissor do cartão você tem direito às salas VIPs do programa Lounge Key do Priority Pass exatamente isso como também todos os cartões da Mastercard Black emitido por qualquer emissor te dá direito a sala VIP Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 em Guarulhos totalmente grátis vamos conhecer então as salas VIPs que o seu emissor te dá direito com benefícios às salas VIPs o portador do cartão titular ou adicional acesso gratuito mediante a apresentação do cartão no momento da entrada na sala o acompanhante limite máximo de 3 pessoas por cartão R$ 130,00 por pessoa os portadores do cartão Mastercard Black emitido fora do Brasil você vai pagar R$ 32,00 por acesso ao programa Lounge Key dependentes diretos do portador do cartão até 12 anos a entrada é grátis cartões similares similares a Mastercard Black o World Mastercard World Elite também vão pagar R$ 32,00 por acesso lembrando que você pode ir lá até 3 acompanhantes mas cada um vai pagar R$ 32,00 agora quem tem o cartão Mastercard Black adicionais e até 12 anos não pagam nada entrando na sala VIP da Mastercard Black no terminal 3 sala VIP 1 e sala VIP Express da Mastercard Black os horários eu vou deixar aqui embaixo do vídeo junto com o link também desta sala ok? vamos conhecer agora as salas dos outros programas veja começando pelo Bradesco então dá uma olhadinha aí junto a esse trabalho maravilhoso aí que o nosso amigo Jean Farias fez pra nós levantou todas as informações junto aí as operações dos bancos e agora veja a matéria como ficou o cartão America Express normal do Bradesco aquele plástico você não tem nenhum acesso ao Prat Pass nem ao Lounge Key tampouco ao Diners Club mas tem acessos ilimitados junto ao Lounge Bradesco e também algumas salas Centurion com esse cartão já o cartão versão Metal America Express de Platinum Car te dá dois acessos de cortesia junto ao programa Priority Pass já para o Lounge Key Diners Club não te dá nenhum acesso aos Lounge Bradesco é ilimitado e alguns acessos ao Lounge é do Centurion Card já o cartão Visa Infinite do Bradesco não te dá nenhum acesso ao Priority Pass te dá quatro acessos cortesias por ano junto ao Lounge Key e nenhum acesso às demais salas já o cartão Visa Eterno de Metal do Bradesco tanto para o público Top Tier como para o público Private acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Lounge Key Lounge em Bradesco os ilimitados e também Espaço Parcerias Bradesco já o cartão Smiles Visa em Fim de Bradesco não te dá nenhum acesso junto às salas VIP do Programa de Pest tampouco ao Diners estão um pouco também aos Lounge Bradesco mas te dá acesso ilimitado ao Premium aos Lounge Go e dois acessos por ano junto ao Lounge Key já os cartões Diners Club Elo Diners o novo cartão acessos ilimitados junto ao Lounge Key acessos ilimitados junto ao Diners Club International e também junto ao Bradesco Lounge acessos ilimitados junto à sala VIP Advantage em Congonhas já o cartão Elo Nankin não te dá nenhum acesso ao Priority Pass te dá acessos ao Lounge Key mediante a compra de passagem com este cartão Diners Club também não te dá acesso e aos Lounge Bradesco ele te dá acesso já na sala VIP Advantage também daria acesso para você ilimitado com este cartão já o Mastercard Black do Bradesco não te dá acesso nenhum a nenhuma sala VIP no entanto ele te daria acesso a sala VIP da Mastercard Black 1 e Express da Mastercard no aeroporto de Guarulhos o cartão pessoa jurídica o Gold Card ele te daria acesso apenas ao Lounge Bradesco e algumas salas parceiras Bradesco já o cartão América Express de Platinum Card pessoa jurídica te daria acessos aos Lounge Bradesco e também as salas Centurion Card algumas já o cartão Visa Infinity empresarial corporativo do Bradesco ilimitado ao Priority Pass já o cartão Mastercard Black corporativo também te daria acesso ilimitado junto ao programa Lounge Key e também a sala VIP 1 e sala VIP 2 da Mastercard Black em Guarulhos já o Elo Diners Club corporativo te daria acesso apenas às salas Advantage em Congonhas já o cartão corporativo Diners Club te daria acesso ilimitado ao Lounge Key ao Diners Club e também às salas Advantage em Congonhas e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também vocês viram aí todos os cartões Bradesco com acesso agora vamos ao Santander veja o cartão Santander Limited Mastercard Black daria acesso ilimitados ao Lounge Key e também a sala VIP Mastercard Black 1 Espaço Express da Mastercard Black em Guarulhos já o Visa Infinity Unlimited daria acesso apenas ao Lounge Key ilimitado já o cartão Unique Mastercard Black te daria acesso apenas a sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 em Guarulhos já o Unique Visa Infinity te daria 2 acessos cortesias por ano junto a sala VIP do programa Lounge Key já o Smiles só daria acesso sala VIP Lounge Premium Go já o cartão Advantage Mastercard Black 4 acessos cortesia por ano junto ao programa Lounge Key e também a sala VIP da Mastercard Black já o cartão Visa Infinity decolar 2 acessos cortesia por ano junto a sala VIP do Lounge Key agora chegou a vez do Banco do Brasil veja o cartão do Banco do Brasil pessoa física Mastercard Black apenas a sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 já o cartão Visa Infinity do BB te daria 2 acessos cortesia por ano já o Elo Diners ilimitado ao Lounge Key ilimitado a salas Diners Club e também ilimitado a Advantage em Congonhas já o cartão Ourocard Elo Nanquim apenas a sala VIP Advantage ilimitado e também comprando passagem com esse cartão acesso também ao Lounge Key já o Visa Infinity do BB 2 acessos cortesia por ano ao Lounge Key e acesso ilimitado ao Premium Lounge da Gol já o cartão Visa Autos do BB Metal Visa Infinity acesso ilimitado junto ao programa Lounge Key chegou a vez então da Caixa Econômica Federal veja já o cartão Mastercard Black da Caixa 2 acessos cortesia ao Lounge Key e acesso ilimitado junto a sala VIP Mastercard Black 1 e 2 Visa Infinity da Caixa 2 acessos cortesia ao Lounge Key Elo Nanquim comprando passagem com esse cartão acesso a sala VIP do Lounge Key e acesso ilimitado a Advantage já o cartão Diners Club o novo cartão o Up White ou o Black teria acesso ilimitado junto ao Lounge Key ao Diners Club e a sala VIP Advantage em Congonhas lembrando que você pode baixar os aplicativos da Mastercard Airport Lounge Key Priority Pass Diners Club junto a sua loja de aplicativos Apple Store e Google Play agora chegou a vez dos cartões do Itaú Itaucard veja já o cartão Mastercard Black do Itaú daria acesso aos Lounge do Personalité e sala VIP Mastercard Black 1 e 2 espaço Personalité são espaços que você vai encontrar em alguns shoppings exclusivos para clientes Personalité e Private usando o cartão você tem acesso a esses espaços fazendo um call work nesses espaços também pode junto a salas especiais dentro de shoppings que o Personalité tem do Itaú com os seus clientes tá certo? já o cartão Visa Infinity do Itaú teria 10 acessos cortesia ao Lounge Key para clientes Private e acesso limitado ao espaço Lounge do Personalité já o cartão Personalité Mastercard Black acesso aos Lounge e sala VIP Mastercard Black 1 e 2 Visa Infinity Personalité dois acessos cortesia por ano junto ao Lounge e espaços Personalité em shopping já o cartão Visa Infinity Latam Pass dois acessos cortesia também junto aos Lounge do Lounge também ao espaço Itaú e também salas Latam Pass já o cartão Visa Infinity Itaú Personalité Signature apenas aos Lounge Personalité já o cartão Platino do Personalité também acessos aos Lounge Personalité o cartão azul Visa Infinity 2 acessos cortesia junto ao Lounge Key sala Latitude em Congonhas também espaços de viagem e também sala VIP azul em Viracopos e também as salas VIP internacionais em Campinas junto ao cartão Tudo Azul já o cartão Mastercard Black Latam Pass também a sala VIP Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 em Guarulhos e Espaço também sala VIP Latam Pass já o cartão corporativo Latam Pass dois acessos por ano junto ao Lounge Key e Espaço Latam Pass já o cartão Itaú Uniclass Mastercard Black apenas as salas VIP da Mastercard Black 1 e 2 e o Vizinfint Uniclass nenhum acesso chegou a vez agora do Banco de Brasília BRB veja já o cartão BRB segue as regras para o Mastercard Black do Flamengo Stock Car OAB OAB Distrito Federal e Capital Milênio Mastercard Black todos com os mesmos benefícios 3 acessos ao Lounge Key 4 acesso cortesia BRB VIP Club VIP Club Internacional Ilimitado e sala VIP Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos já o Vizinfint Capital Milênio 3 acessos cortesia ao Lounge Key 4 acesso cortesia a BRB VIP Club em Brasília Internacional Ilimitado a sala VIP de Brasília Internacional e nenhum acesso ao Mastercard Black já o BRB Ducks de Metal te daria acesso ilimitado a sala VIP Lounge Key Priority Pass BRB VIP Club Nacional e Internacional já o cartão Ana Justra Visa Infinite 3 acessos cortesia ao Lounge Key 4 acessos cortesia a BRB VIP Club Nacional ilimitado a Internacional já o cartão BRB Visa Platinum 4 acessos cortesia pela BRB VIP Club Domestica Nacional já o Mastercard Platinum a mesma coisa o AB Mastercard Platinum o Distrito e o Nacional 5 acessos cortesia para VIP Club Nacional e 3 acessos cortesia para Internacional já o cartão BRB Empresarial 3 acessos cortesia junto a sala doméstica agora chega a vez das cooperativas veja o cartão Cressol 4 acesso ao Lounge Key ilimitado a sala VIP Mastercard Black já o cartão Uniprime Mastercard Black acesso limitado ao Lounge Key e Mastercard Black em Guarulhos se crede Mastercard Black ilimitado ao Lounge Key e limitado em Guarulhos Cicobi Mastercard Black Merit acesso ilimitado a sala VIP da Mastercard Black Cicobi Mastercard Black puro apenas acesso à sala VIP da Mastercard Black Unicred Mastercard Black acesso ilimitado a sala VIP da Mastercard Black e acesso ilimitado ao Lounge Key Unicred Visa Infinity acesso ilimitado ao Lounge Key agora os demais cartões C6 Bank 4 acessos ao Lounge Key Ilimitado ao Mastercard Black Porto Seguro Mastercard Black 10 acessos cortesia por ano ao Lounge Key Ilimitado a sala VIP da Mastercard Black Com exceção dos clientes que tem acesso ilimitado a este cartão Desde que atinja as regras Já o Visa Infinity da Porto Seguro 10 acessos cortesia ao Product Pass Ou 10 acessos cortesia ao Lounge Key E acesso a sala VIP Latitude Lembrando que a Mastercard Black também te daria acesso a sala VIP Latitude grátis Banrisul Mastercard Black te daria acesso a 1 acesso por ano A sala VIP do Lounge Key Ilimitado a Mastercard Black Já o Visa Infinity Banrisul 1 acesso apenas pelo Lounge Key O Banese Elo Nankin Somente se comprar passagem com cartão te daria acesso ao Lounge Key Já o cartão BTG+, Mastercard Black 2 acessos cortesia por ano e acesso grátis a Mastercard Black Esses são os cartões que te dariam acesso a salas VIP de graça A essas salas que eu acabei de falar para vocês Se você então tem um desses cartões Sinta-se privilegiado a ter o acesso grátis Ou usando o Pilot Pass Ou usando o Lounge Key Ou usando o Diners Ou usando a sala da Mastercard Black Ou usando a sala Latitude Ou ainda o Espaço Gold Espaço Azul Ou usando o seu aplicativo Dragon Pass Seja qual for o motivo Seja qual for o uso do seu cartão Use consciente junto às salas VIP Para que você possa desfrutar aí De benefícios espetaculares que o seu cartão tem para você Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para o abraço então André Américo Um grande abraço Daniel Santana Um grande abraço Mari Mary Soares Um grande abraço Meu amigo lá nos Estados Unidos Anderson Emmerich Um grande abraço aí para você nos Estados Unidos Meu amigo Marcelo Fragoso Um grande abraço Fernando Surak Um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus